Você agora vai ver a inauguração do novo Comitê de Mobilização do Marcelo Freixo. Não, não é aí. Aí também não. Não! Aí sim! Pronto, pode inaugurar. O seu celular vai ser a nova ferramenta de mobilização do Marcelo Freixo. Inscreva-se no Facebook e no nosso WhatsApp. Receba nossos conteúdos e compartilhe com todo mundo que você conhece. A mudança está em suas mãos. Faça parte desse rio de esperança. Uh! É o Freixo!